Música 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 Chama agora para o ringue o atleta do córner de velho, representando a equipe Team Soul, o atleta Carlos Música 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 Representando a equipe Centro Cultural da Luta, o atleta Juan. Representando a equipe Centro Cultural da Luta, a equipe Centro Cultural da Luta, a equipe Centro Cultural da Luta, o atleta Juan. Representando a equipe Centro Cultural da Luta, a equipe Centro Cultural da Luta, a equipe Centro Cultural da Luta, o atleta Juan. Representando a equipe Centro Cultural da Luta, 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 o atleta Juan. Representando a equipe Centro Cultural da Luta, 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 a Sim, né? Beleza! Presta! Fala! Vai lá! Fala! 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 Recha as noites pra jovens Pris! Pris! Corpus! 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 Isso! Corpus! 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 3, 2, 3, 4, 1, vim O que é isso? 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 O que é isso?